Aquele rolê aqui pela Fajussara, olha aí, a perlinha do artesanato, lindo aí, né? Aqui já é a versão de número 2, viu? Vamos colocar a prática grana aqui na área pra vocês assistirem tranquilo. Olha o que eu falei agora há pouco aí. Pessoal, chegou na faixa bebida grana e inventaram. Eu não vi isso em nenhuma capital de Nordeste e alguns do Sudeste, né? Como Belo Horizonte, por exemplo. Então, aqui, atenção, povo alagoano. Alô, motociclistas e motoristas alagoanos, parabéns pra vocês. Eu fico maravilhado com isso. Pedestres, a gente aprende isso lá na escola, né? Pedestres sempre tem esse risco. Então, quando ele coloca o pé nessa faixa vermelho e branco, pode vir quem vier, papo. É, papo. Já mostrei aí, é, aqui pra vocês. Agora nós já chegamos na Praia de Buda Verde, olha aí. Essa rua aqui, aos domingos, ela fecha para lazer. Ela fica toda fechada, para lazer. E aí, você vem fazer o que você bem quiser. Andar de bicicleta, andar de patins, andar de velocícitos. E andar, olha, apenas porque... E olha que aqui, aos domingos, a gente tem a banda da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E é íncone aqui na região. Olha lá. E a nossa cadeira gigante, sempre aquela fila para ficar uma rocha. Vamos embora, vamos embora. Eita, Maceió. E vamos ver o lugar aí. Maceió é lindo. Conforme dizem, Maceió é massa. Então, essa rua aqui, é uma rua que a gente chama de rua fechada. É a rua que, aos domingos, ela realmente se fecha. Não passa nada. Fecha lá e fecha lá. É cerca de um quilômetro e meio. Para que vocês venham para cá curtir a praia. Porque a banda da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E, olha lá, Maceió é massa. É a rua. Marcos dos pais. Essa, como eu disse, lá na frente, já é a praia de ponta vinda. Marcos dos pais. 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 Aquele colete Nesse cartão Cartão postal Capital Alagoana E se você tem uma brilhinha Que quer ficar nos hotéis aqui Também né Pode curtir Nesse razão Nesses hotéis ali Nesse hotel ali Nenhuma recepência aqui Nesse local Onde a gente passou Da água Deixe com a mão E não tem Não, acho que é mais A água Não, acho que é mais Não, acho que é mais A água 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 Onde a água E E aí E aí E aí E aí Portoso aqui, pela obra de Maceió, da Bíblia, da Vaz, da Vaz. Vamos embora, o paraíso da Vaz, estamos juntos.